Olá pessoal, bom dia a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Guedes. Hoje são as 7 horas da manhã, eu estou saindo daqui do hotel de Campinas e estou indo lá para o Ceasa. Eu vou para o Ceasa e vou lá visitar alguns locais de plantas para mostrar a vocês. E eu estou muito feliz porque estou também indo para conhecer a Bettina, que é uma amiga que a gente se conhece através do YouTube. E a gente conversa muito pelo WhatsApp. Então a Bettina mora em Botucatu e ela está vindo para Campinas para vir me conhecer. E eu vou gravar tudo isso para vocês. Então acompanhem o vlog de hoje porque eu vou mostrar as plantas de lá do Ceasa, do Campinas. E o meu encontrinho, que eu vou me encontrar lá com a Bettina. Então, Bettina, me aguarda que eu já estou chegando. Estou com uma cara de sono porque são 7 horas da manhã, mas vamos embora que eu vou mostrar bastante novidade para vocês. Estou levando um presentinho para a Bettina, mas eu enrolei aqui no plasticozinho do hotel. Bettina, não ligue, não deu para eu trazer no substrato, mas é um cactozinho. Depois eu vou mostrar para vocês o cacto que eu vou dar para ela de presente. Coloquei aqui no hotel do Ibis, que foi onde eu fiquei em Jacareí. Porque eu tive que retirar do vaso, tirar o substrato para poder trazer para cá. Olá pessoal, voltei. E eu voltei para gravar um vídeo bem rapidinho para mostrar desse cacto que eu tinha comprado lá na Cactolândia. Eu embalei ele no jornal e coloquei aqui nessa bolsa. E ele estava com dois pendãozinhos de flores. Tem esse pequenininho e tem esse grandão aqui que estava fechado. Mas olha aí para a minha surpresa o que aconteceu. Mesmo o cacto não estando recebendo o sol, ele estava na bolsa, no abafado. E a flor acabou se abrindo. Olha que espetáculo, que linda. Maravilhoso, né? Achei bem interessante e resolvi gravar um vídeo bem rapidinho para vocês verem. É um cacto pequeno. Deixa eu vir para cá para a luz para vocês verem melhor. Olha aí. Ele estava aqui nessa bolsa, junto com outros cactos e suculentas. Junto com essas daqui, que foi o que eu comprei lá no CEA GESP. E a flor, ela se abriu sozinha. Olha que engraçado. Engraçado. E não estava no sol. Nenhum momento ela pegou sol. E mesmo assim, a flor se abriu. Olha aí, que linda. Então é isso. Um beijão. Me acompanhe. Eu vou descer agora para poder tomar o café da manhã. E eu vou filmar tudo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver se eu encontro ela por aqui Ela falou que estava no P9 Ah, ela está ali Ah, bom dia A gente se perdeu também Anderson Anderson Prazer te conhecer Nossa, me perdi Gente de Campinas A gente perdeu também Nossa, olha aqui Olha a nossa Olá pessoal Bom dia a todos Olha quem Estou encontrando nos dias Olha aí É o prazer que estou tendo De encontrar com a Bettina Bettina Planta, youtuber Aqui, Recife e Botucatu Estamos aqui Vamos conferir tudinho que está aqui E vamos filmar, tá bom? Tchau Tudo bom, né? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A Bettina é uma pessoa muito legal, ela saiu de Botucatu pra vir pra cá pra Campinas Pra poder me conhecer, né? E a gente se conheceu aqui no Ceasa de Campinas Mas a gente conversou tanto que a gente acabou esquecendo de gravar vídeo, né? O esposo dela gravou pro canal dela Vocês podem entrar lá no canal dela, que é Bettina Plantas Vocês podem conferir lá no canal dela o encontro da gente E é isso, vou finalizar esse vídeo Hoje eu tô indo lá pro carro encontrar com a Adriana Olá pessoal, estamos aqui já saindo do Ceasa de Campinas, tá? Eu e a Adriana, ó E quero finalizar esse vídeo, né? Eu comecei hoje de manhã lá no hotel Falando pra vocês que eu ia vir aqui no Ceasa, né? Visitar o Doutor Cactus E encontrar também a Bettina, né? Que tem um canal aqui no YouTube, certo? É a Bettina Plantas Então eu e a Adriana agora estamos saindo aqui do Ceasa, de Campinas E vamos pra uma floricultura, né? Aqui em Campinas também Não sei se eu vou conseguir gravar porque eu tô ficando com pouca bateria Mas se eu conseguir eu gravo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, beijão E até o próximo encontro, né? Aqui em Campinas Tchau, tchau!